Olá pessoal, meu nome é Nilson Azevedo dos Santos, sou vigilante de segurança privada e venho aqui por meio desse vídeo agradecer ao instrutor Edilan Soares do canal QAP acompanho eles no Face, no canal do Youtube dele e está nos proporcionando a nós vigilantes a nos qualificar cada vez mais na nossa profissão indico super esse curso de Supervisor Operacional Administrativo para todos os nossos vigilantes do Brasil são muito boas as aulas, só você e os vídeos, quando tem dúvida entre em contato diretamente com o e-mail deles que ele vem, responde todas as suas perguntas, suas dúvidas, são após o término do curso, tem 90 dias o curso ainda no seu e-mail para você estudar super barato, dá para pagar a vista se programar, se não, tem diversos tipos de cartões para ser parcelado e no final do término do curso ainda tem o certificado com garantia, está aqui, 40 horas de aula meu nome é Nilson Devedo dos Santos, Supervisor aí já, agora com certificado, para quando vocês procurar a empresa já tem um currículo melhor né, e quando a empresa precisar, não tiver de procurar ninguém fora, já tem o dono dentro da casa né, preparado, e eu agradeço aí ao instrutor Edilan Soares por essa oportunidade e estou aqui fazendo vídeo para agradecer, vou ter passado os conhecimentos para mim e me aprimorar cada vez mais na minha carreira né então obrigado Edilan, sucesso aí meu amigo, tudo de bom, valeu